Olá galera beleza hoje de ampliada aqui vou ter o celular um pouco mais distante hoje tô sentado né como sempre mas acho que eu vou levantar daqui a pouco hoje vamos fazer aqui o unboxing como vocês já viram aí na timeline né mais um unboxing agora tá cheio de unboxing agora e como eu vinha falando há algum tempo é desse carinha aqui ó que chegou foi feliz demais vai ser mudado o quadro então antes de tudo eu vou contar como é que foi o que aconteceu então vamos lá primeiro de tudo é não sei se vai dar pra ver ali se eu só pegar aqui tentar mostrar pra vocês vamos lá não sei se é pra vocês verem aí ó tem uma trinquinha aqui ó aproximando tem uma trinquinha aí mas eu vou deixar as fotos aí porque fica melhor então vamos lá esse quadro trincou um quadro da audax com o audax ela tem deixa eu baixar aqui essa câmera um pouquinho para ficar melhor pronto como o audax tem a garantia vitalícia em seus quadros em todos eles para o primeiro dono né e eu sou o primeiro e único dono da bike o que acontece quando eu vi a trim mandei para o saque da audax entrei contato com eles aí eles pediram para que eu me dirigisse até a loja já é uma dica pra pra vocês que teve algum problema pelo menos audax funciona dessa forma e não é a primeira vez que acontece algo comigo que eles solucionam houve também deu do câmbio na época nem gravou o vídeo nem também foi na época que eu tava e indo para baiá operar o joelho aí eu nem deu para gravar o vídeo mas beleza eles resolveram do campo também trocaram o câmbio deu veio o lote com problema eles trocaram o câmbio mas vamos falar do quadro mandei um e-mail para eles contato com eles eles mandaram um formulário não é para mim fazer preencher e ir até a loja onde eu comprei a bike beleza que foi na loja eletrolar certo e aí eu falei lá com o gerente aí tal e todo o processo inicial foi entre loja e Aldax a loja mandou as fotos aí pedi para mandar as fotos eu teria as fotos só que teve uma foto que eles acharam que talvez o meu canote não era da Aldax ainda não sei aí uma outra foto só do canote terei a foto da bike inteira todo o processo que pediu foi feito aí foi para análise com oito dias 10 15 dias chegou a resposta da análise informando que ia ser trocado o quadro né que eles ia mandar um novo quadro para mim mandar um e-mail conforme aí vocês estão vendo aí eu vou deixar alguns e-mails aí né enquanto eu tô falando algumas imagens que o que eu tive acesso a alguns e-mails que eles mandaram para mim e tal aí eles mandaram e-mail do faturamento né que tem que faturar lá para poder sair aí mandaram e-mail do faturamento para mim mandaram todos os e-mails nós trocamos vários e-mails e a demora mesmo foi só vir de Manaus para Marabá beleza beleza nesse contexto todo eu acho que deu na faixa de uns 30 dias para poder solucionar o problema e chegar para mim essa caixa já tá já lá na loja tem na faixa de uns 10 dias mais ou menos peguei hoje hoje é dia 20 e 26 27 dia 28 tem uns 10 dias que tá lá certo não 10 não tem uns oito dias é uns dois dias então eu peguei lá beleza eu acho que veio não veio por navio que a minha bike na época veio por navio demorou muito veio 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 em avião né aqui tá o nome aqui da da transportadora aérea não vou falar para não fazer comercial mas veio para que embaladinha ainda não abrir vou abrir aqui com vocês aí também eu queria laranja aí com o aldax tem uma uma política anual de lançamento tipo assim se ela lançar a auge 55 lá minha bike é mais 55 2017 ela lançou então a única cor da auge essa aqui e eu acho que continuou até para 2018 eu acho com certeza e aí eles me informaram que pergunta o tamanho do quadro o passado aqui ó que é da do eixo né do eixo é do eixo da roda se não ele mandava nova né mas como a minha roda dessa aqui então tem que ser essa e aí fizeram todas as perguntas com como é que era tal aí eu informei também porque houve algumas mudanças mudanças do canote aí para poder mandar o canote correto porque esse canote aqui não ia servir e aí o que acontece não tá mesmo ah tá aí enviaram mandaram todos os e-mails tal como tá falando todos os e-mails enviaram e informaram e mandou e mandou também o rastreamento para me acompanhar acompanhei tudo certinho e e ela tá aqui então vamos fazer esse unboxing da audax cara vale a pena você comprar uma bike com garantia vitalícia porque já tinha mais de ano que eu tinha a bike já se eu tivesse sem a garantia vitalícia não ia receber um quadro novo aí voltando que está falando sobre o quadro aí eu queria laranja não tinha o tamanho é o tamanho talvez não sei que o meu tamanho eu uso 17 aí 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 mandaram um e-mail tá Silvio nós não temos o quadro que você quer o igual que você quer só que nós podemos mandar o modelo 2019 para você fazer o modelo o modelo 2019 é uma outra cor né é uma outra cor bom então o que acontece eu vou senão beleza pô cara eu não gostei hipócrita de dizer que eu não gostei né porque eu vou ter uma uma agora uma bike que eu tava com uma 2017 eu vou ter uma 2018 porque convenhamos que pneu catraca corrente pé de vela muitas das coisas a gente troca ao longo do tempo selim então eu vou ter uma bike 2019 e eu tô aqui com o boné da audax justamente para fazer uma homenagem a ela e agradecer e parabenizá-los a todos da audax pelo comprometimento o vídeo tá grande mais então vamos aqui abrir aqui que é mas vale a pena né esse esse relato vamos abrir aqui né pela primeira vez ainda não sei como é que veio veio bem embalado já deu para ver que tá bem embalado bem protegido certo então vamos aqui a cortando aqui a cabeça aqui mas faz parte deixa eu ver se dá para levantar aqui um pouquinho ó ó ó ó ó ó ó e aqui eu bato deixa eu aqui ó pronto a bagunça aqui não sei não então vamos lá então Rapidinho aí Pausa Pra falar que vem bem embalado Certo? Bem embaladinho Beleza? Agora gira Rapaz, demorou, viu? É que foi rápido aí, mas demorou Veja só que tá acontecendo, cuidado Pra não arranhar, né? Como vocês viram, é um quadro Preto, com Azulzinho E com um verde, né? O verde limão Eu já notei Algumas diferenças Do outro quadro Que aqui vem Essa etiqueta aqui, ó Com o nome Performance, não sei se dá pra ver Ela Também vem aqui Smoke Elo S17 Tá aqui, ó Smoke Elo S17 São alguns detalhes que não tem na outra E cara Eu gostei do quadro Tem umas Tem uma Tem um Algumas coisas diferentes Que eu vou aqui Já vou mostrar aqui pra vocês Depois eu vou mostrar pra vocês Montada, viu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Algumas diferenças de um pro outro Ela vai ficar aqui, né? Ó O Hightail Aqui, ó Certo? Ele é mais quadrado E o E esse aqui é mais redondo, ó Observe Ó Opa Certo Vê, ó É mais redondo E o que vem nela É mais É Quagado Talvez seja algum tipo de reforço, né? Um tipo de reforço Aqui também tem uma pequena diferença Ela Ela Eu acho que ela tá mais Aerodinâmica Digamos, né? Porque tem uns traços mais aerodinâmicos Aqui Nela Aqui, ó Certo? É Mais redondo E aqui Mais Quadrado Deixa eu ver Aqui mais quadradinho E lá Mais redondo Certo? Tem mais alguma Alguma coisa diferente? Será que tem mais alguma coisa diferente? O Grafismo Tá diferente, né? Vê, ó O grafismo Tá diferente Certo Deixa eu ver aqui A mesa Dizem que a mesa Tá mais inclinada Pra Obstáculo Eu não sei se Se tá mesmo Bora ver aqui Se tá Se é assim, né? É Parece que ela tem uns grauzinhos a mais É O vídeo tá maluco Tá todos os ângulos hoje aqui Parece que ela tá com Com grauzinho a mais Aqui A A A mesa, né? Aqui Onde boto A mesa não Ô Jesus É A caixa central Né? A mesa A caixa central A mesa em cima Ela tá com um ângulo maior Certo E Cara Gostei Vai dar uma combinadinha lá com a speed Ficar preta também Ficar tudo preto Os buraquinhos Pra colocar O cabo interno Deixa eu ver mais Que é que veio diferente aqui Eu acho que pelo jeito que Mandaram um outro Um outro canoche Apesar que eu comprei um canoche de carbono Pra colocar nela E o guidom também Que eu já fiz o unboxing do guidom Né? O pneuzão vai entrar nela também Certo? Então Aqui agora Tá com 31.6 Deixa eu ver aqui agora Essa Essa parte de cá Tá com uma Leve impressão Que Eu não sei o nome desse negócio C7 Tubo Céu Eu sei que é o Onde entra o canoche Né? Coisa do canoche Tá com uma Leve impressão Que ele tá mais pra dentro Né? Que é pra dar Capacidade de colocar De colocar um pneu Maior Eu acho que seja E Cara É isso aí Ó Aqui tem um Ó Tem aqui um Um espaço aqui Que não tem na outra Não sei pra que é que serve isso aqui Talvez seja pra passar algum Algum cabo Ou se você quiser colocar É isso mesmo Ela já vem preparada Pra colocar Não dá pra ver Mas vem já Preparada pra colocar A Como é que chama Jesus? O C Deu branco agora Viu? Vocês Ah, vocês entenderam aí Né? O CELIN Retrátil Entendeu? Retrátil, né? Que vai e volta Então aqui tem um buraco Aqui dentro dela Não sei se nessa tem Mas Pelo jeito não Porque aqui já tem já Pra poder entrar um cabo aqui, ó Talvez seja isso Suporte pra duas garrafinhas Igual a outra Certo E galera O vídeo demorou Mas é isso aí Aqui é As saídas O número de série Tá aqui E particularmente eu gostei Do grafismo Né? Não é fosco Fazer o que? É o que tinha E aqui eu quero fazer Meus agradecimentos ao Daxi Por ter nos atendido Vale a pena Mais uma vez Pra vocês Vale a pena Comprar um quadro Com garantia vitalícia Porque nunca sabe O que pode acontecer Por causa de uma Arrachadurinha dessa aqui Que eu cheguei pra vocês Pode sofrer um acidente Então eu vou só Aguardar chegar o O canote Que eu comprei Pra botar nela E também O guidão já chegou, né? Eu ganhei do Mifran No presente Eu com Com o pad de manopla Da Shimano E a bike vai ficar top Top mesmo Vai ficar mais top Do que essa aí Mais leve E cara Valeu Obrigadão aí Deus abençoe Lembrando que Lá na Mifran Vem de Audax Tá certo? Entra no site Da Audax Audax.com.br E vai lá na Mifran É você Olha Olha no site Liga pra Mifran Esse telefone Tá aqui embaixo E aí ele vai Providenciar a sua bike Da Audax Você escolhe o seu modelo Essa minha aqui É uma Audax Audi 555 É NX 1x11 Agora já tá com outras configurações Tá 1x11 Tá 1x11 Mas tem outras configurações Não tá mais a original Que eu tô com o K746 A original vem 42 E 32 E agora eu tô com 34 Tá certo? Então cara Valeu Deus abençoe Se gostou aí Compartilha E pode comprar Na Audax Você acerta a Audax Valeu E muito obrigado por tudo Eu vou mandar um e-mail Informando do Do vídeo aí Que eu tô fazendo Pra Audax Audax Audi555 É isso aí Valeu galera Deus abençoe Até o próximo Fui Fui